Olá, confira agora as últimas notícias do Parlamento Municipal de Santa Maria. Nesta semana, os vereadores aprovaram seis projetos de lei. Fique conosco e confira um pouquinho mais dessas proposições. Os vereadores aprovaram um projeto de lei do Executivo, que altera a lei municipal que trata sobre as diretrizes orçamentárias para 2021. Conforme o projeto, a reserva de contingência no orçamento passa a ser de, no mínimo, 0,50% da receita corrente líquida prevista para o município. A alteração se deu em função da pandemia do coronavírus. Também foi aprovado o projeto de lei que trata sobre a inclusão da advertência, Se Beber Não Dirija, em cardápios e panfletos de restaurantes, bares e casas de eventos localizadas em Santa Maria. Outros três projetos aprovados incluem datas no calendário oficial do município. São elas a Semana Municipal do Lixo Zero, que acontecerá na última semana do mês de outubro, e a Semana do Agente Comunitário de Saúde. Essa acontecerá na semana em que se comemora o dia do Agente de Saúde, dia 4 de outubro. Ainda foi aprovada a proposição que inclui no calendário oficial o evento Feira da Avenida Roraima, que acontece semanalmente na avenida que dá acesso à Universidade Federal de Santa Maria. Também é função dos vereadores dar nome a ruas, pontes e logradouros públicos. E essa foi a função do projeto de lei que denominou de Rua São Jorge, uma rua localizada na Vila Alto da Boa Vista, no bairro Nova Santa Marta. Todas essas matérias foram aprovadas na sessão plenária do dia 15 de outubro. E você pode conferir mais detalhes sobre esses projetos aprovados no site da Câmara de Vereadores. A próxima sessão plenária está marcada para o dia 20 de outubro, e você pode conferir ao vivo aqui no canal 18.2, e também no nosso canal do YouTube, que é o TV Câmara Santa Maria. TV Câmara, a tela da cidadania. TV Câmara, a tela da cidadania.